Bom, a história que eu vou contar pra vocês é a história de uma moça muito bonita, chamada Rosinha. Bonita é pouco, ela é um pedaço de mal caminha, é muito bonita. Ela tem um bumbumzinho arrebitado, 1,70m de um peso muito bem distribuído naquele 1,70m, uma gracinha. E ela usa uns vestidinhos curtinhos, aquela colchona. E ela chegou pra um cidadão conhecido nosso, que é muito forte, do nome Targinho, chegou pro Targinho e falou assim, ai Targinho, eu acho você tão forte. O meu marido Zé, ele é um homem de bom coração, sabe, ele é muito bonzinho, mas ele é fraquinho, sabe, fraco. Não aguento um ponte, uma mariposa. E eu queria pedir uma coisa pra você, será que você faz pra mim? Aí o Targinho falou, mas claro que eu faço, Rosinha, o que você quer que eu faça, pode pedir. Então eu vim aqui na minha casa, ah, ele já entrou, já entrou naquela situação, né. E ela foi direto pro quarto. E ele todo entusiasmadão, você não, você vai fazer mesmo? Claro que eu faço, Rosinha, claro que eu faço. Já tava tirando a camisa, eu falei, recua esse guarda-roupa, que é muito pesado, por favor. Oh, boy. 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 Obrigado.